E aí galera, sejam muito bem-vindos à agenda de lives para este fim de semana. Vamos atualizar a agenda de lives do dia 7 a 9 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. E também já deixa aí seu comentário qual é a sua melhor live que você vai curtir este fim de semana no YouTube. Confira as lives para sexta-feira, dia 7 de maio. Vamos atualizar, vamos conferir. Você vai curtir uma super live, Passatempo com Wesley Safadão, às 12h20, a live de estreia de lançamento você não vai perder. Confira a próxima. Também na sexta-feira, uma super live com Ed Una e Oliveira. Dará início às 20h, no YouTube. Confira. A próxima live para sexta-feira, vamos atualizar. Você vai curtir também, uma super live com o Gordinho Safado e muito mais outras atrações. Dará início às 19h também, vai rolar no YouTube. E ainda também, na sexta-feira, uma super live com o Tayroni. Com o Tayroni, nas 17h. E muito mais, para você curtir a live do Pida. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Também você vai curtir às 19h, a live com o Ivan Gadeira. Dará início às 19h. Também rola no YouTube. Confira agora no sábado. No sábado, dia 8. Tem live também, então vamos atualizar as lives para sábado. E neste sábado, uma super live. Às 20h, com o Boteco do Carpiteiro. Com Elias Mockberry, você não vai perder. Vai rolar no YouTube. Já vamos atualizar a próxima live para este sábado. André Viana e participações especiais, especial Dia das Mães. A live no YouTube às 20h. E também, uma super live às 16h com Léo e Júnior. Também rola no YouTube. A super live, confira a próxima. E às 20h, uma super live com Batista Lima. Às 20h, no YouTube. Batista Lima, Valquíria Santos, Edson Lima. E muito mais outras atrações, você não pode perder. Vai rolar no YouTube neste sábado, às 20h também. Neste sábado, uma super live com Luan Santana, Fernando Sorocaba. Tacito do Acordeon, Diego e Vico Torugo. E muito mais, você não vai perder. Ainda, neste sábado, uma super live micarense. Com várias atrações, você também não pode perder. Dar início às 19h, também rola no YouTube. Confira a próxima live para este sábado. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva aí nos comentários. E às 17h, uma super live com Jean e Giovanni. Especial Dia das Mães. Confira agora as lives para domingo. Dia 9. Vamos atualizar. Rick Renne, às 9h. Você não vai perder. Vai rolar no YouTube a live do Rick Renne, às 9h, neste domingo. Também, uma super live neste domingo com Ivete Sangalo. Vai rolar também no YouTube. Ivete Sangalo, Dia das Mães. A live Dia das Mães. E ainda, neste domingo, uma super live com forró real. Dará início às 16h, também vai rolar no YouTube. Você vai curtir também uma super live com Antônio, o clone e várias atrações. Também no YouTube, neste domingo dia 9. E ainda, uma super live com Raul Gil. Raul Gil? Raul Gil também, neste domingo, às 15h. E ainda, uma super live com Alexandre Pires. E também, Daniel, o cantor Daniel e Alexandre Pires. Que dará início às 15h, também. Vai rolar no YouTube neste domingo. Essas são as lives para este fim de semana. Comenta aí, qual é a sua melhor live. Escreva aí nos comentários. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto